Que o papel de Léon Denis era interpretar, popularizar, instigar os espíritas, seus contemporâneos, a raciocinar sobre a obra de Kardec. Raciocinar, meditar, refletir, palavra por palavra, e sobretudo, e é aqui que dizemos que ele faz falta, levar às últimas consequências o ensino dos espíritos. Esse é o ponto fundamental. Quem lê detidamente o prefácio do livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o Céu de editou em três volumes, mas a introdução é válida para as três partes do livro, verá que Léon Denis nunca teve medo de abordar as questões mais atuais, mais tormentosas, as mais desafiadoras, à luz do ensino espírita. E nesse sentido, há algo admirável nesse espírito. Ele o fazia com a máxima liberdade de consciência. No prefácio do livro, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele critica o mundo acadêmico, mas critica o mundo religioso. Mas o faz sem ódio. Critica como um pensador caridoso e sereno. Não como alguém que quer destruir, mas alguém que se propõe a dar as mãos e edificar junto. Que é coisa difícil hoje. É coisa muito difícil. Todos estão preparados para a crítica destrutiva e demolidora. É o crítico que não tem nenhum compromisso com o progresso. Seu único compromisso é com o escândalo, com a destruição de pessoas, de instituições e de propostas. Léon Denis, não. Quando ele criticava, criticava como um pedagogo, como um educador que deseja ver a correção do erro. Como alguém que aponta a fragilidade, mas ao mesmo tempo estende as mãos para minorá-la. Para diminuir essa fragilidade. Então é o crítico comprometido com a solução. É aquele que aponta o erro, mas é o primeiro a se dispor a cooperar. coisa rara no mundo de hoje. Coisa muito rara.